Salve Lachy! Salve mochicócha! É melhor um carro, tem cara! O e-tumor é tudo de um carro! Vou pegar um pouquinho aqui, ó! E aí me deram, brrr Ah, mamo E aí me deram ahhh ai ai nemoçar mancaro o tatilo e andrei papiche mole iman cremos, capês cremos ai ai to susanacapelo ai ai bojei moi vô aque de ketanalo o de kincha vale cada dricos cada mais se cade o papus E aí E aí Vai, são um foguete E aí O Adena Patrines Tu salão da América Deportina da cidade Pria e a Letra Friar A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Obrigado.